Se na adolescência você era apaixonada no John Bon Jovi, sonhava em ser uma das Spice Girls, mas não tinha talento nem pras chiquititas, se hoje em dia é pra perder meros dois quilinhos, precisa passar fome por um mês, ou treinar como se não houvesse amanhã, e se tiver maturidade pra tacar o foda-se nisso tudo, porque sabe que é uma baita gostosa e dona de si. Seja bem-vinda ao maravilhoso mundo das Balzacs. Comigo, Kalina Sabino. E eu, Luna Chiapeiro. Olá, Balzacers! Sejam todas muito bem-vindas ao seu podcast Sem Poda e Sem Pudor. Pra mulheres de 30 e poucos anos, quem tem mais ou menos, homens também, são todos muito bem-vindos. Você que tá acompanhando a gente, curte, compartilha na plataforma que você tiver, pra ajudar a gente a divulgar e chegar em cada vez mais pessoas. Aliás, Balzacers, valorizem essas Balzacs aqui hoje, porque viemos todas caprichadas, lindas, com essas semijóias. Olha que gracinha, gente, a minha gargantilha. Tem mais detalhes no Instagram, que vocês vão ver mais de pertinho. E o meu brinquinho, amiga, olha, de estrelinha, furta-cor. Parece aqueles que usava nos anos 2000. Eu já tô mais assim, Balzac madura, né, que pega uma gotinha aqui, outra aqui, mas eu tô apaixonada. Renasça, são semijóias, né, amiga? São semijóias, eles usam os cristais esvaróvis também. Chiquíssimo, gente. A gente tá se achando. A gente tá se achando, então valoriza a gente, curta, compartilhe. Aí agora… Ai, vamos, vamos. Vamos lá, vamos pra ela, gente. Gente, mas ó, antes de chamá-la, mãe, se a senhora estiver assistindo ou ouvindo esse podcast, por favor, pare neste exato momento, porque vai ser muito difícil segurar o tiozão do churrasco chavequeiro com essa mulher na minha frente. Vocês me perdoem, tá bom? Porque é ela, ela que consegue ser plena, feliz, gostosa, ainda ter a barriga de tanquinho, Jesus. É feminista, não monogâmica e te desafia a ser mais saudável. Sandra de Sá achou que tivesse visto olhos coloridos, mas nunca antes havia encarado estes. Aliás, de hétero só os olhos, segundo ela, e já já explicamos o porquê. Gaúcha, influenciadora, mãe do galeano e a ex mais sensata deste Brasil, Mina Vink. Seja bem-vinda, maravilhosa. Ai, minha, minha, é verdade. Bem-vinda. Muito obrigada. Que gostoso ter você aqui, ambas. Aliás, sou a Iluna que me apresentou você pelo Instagram e, meu, que sua fã. Já que você tá aqui faz tempo. Amor, desculpa, mas que mulher, hein? Estou apaixonada, por favor. Quem que senta como ela e não tem uma dobrinha? Pois é, gente. Não é possível. O vídeo vai ver. E assim, aquilo que você vê no Instagram é exatamente ao vivo. É, mas vai eu acordar quatro e meia da manhã que nem ela. Meu Deus, gente. Como é que eu vou ter disposição? Mas obrigada, a gente tá muito feliz. Obrigada a vocês pelo convite. Mas a pergunta que não quer calar, o que que é Balzacs, vai? Aceitei o convite, mas ainda não entendi o nome. Não é cilada, fica tranquila. Não é, não é. Bom, Balzacs, vamos explicar. Honoré de Balzac, que é o nosso muso inspirador. Vamos subir aqui, quem tiver no YouTube vai ver uma mãozinha. Ele é um escritor francês que, no século XIX, publicou um livro falando sobre a mulher de 30 anos. Olha, estudou direitinho, né? É, meu pai, eu ainda não li o livro, que meu pai ontem me mandou um áudio falando Minha filha, você sabe o que é o termo balzaciana? Eu falei, pai, eu dei uma estudadinha. Então tá aí, pai. E aí, a gente ouvia muito balzaciana das nossas avós, né? Das pessoas mais antigas. E a gente fez até uma pesquisa entre nossas amigas. Ah, você já ouviu falar de balzaciana? Muitas não tinham ouvido. E as que já tinham ouvido, achavam um termo pejorativo. Quando, na verdade, não. Honoré de Balzac valorizava a mulher de 30 anos. Dizia que os 30 eram a melhor fase da mulher. Porque quando ela tá mais com autoconhecimento, bonita, que exala amor, paixão. Ai, somos nós. É muito maravilhoso. A gente quer desconstruir isso também. De quem acha que a mulher balzaciana tá acabada. Nossa, ela… Frustrada, mal amada. Gente, que frio. É a nossa melhor idade, vai dizer. Quer dizer, eu acho que toda melhor idade vai ser a idade que a gente tá. Mas eu acho que… Mas os 30… Os 30 é gostoso. Tá sendo gostoso. Tá sendo, né. E balzacs, porque a gente quis fazer de uma forma mais desconstruída, né? Porque fica um pouco mais… Sei lá, parece uma gíria. É, tanto que já virou gíria entre os meus amigos, né? Ah, você é balzaca. É balzaca. E as nossas companheiras, seguidoras, convidadas são as balzacers. Balzacers, caniosamente chamadas de balzacers. Amamos vocês. Adorei, maravilhosas. Ai, a gente tá adorando. E agora me conta que essa história dos seus olhos serem héteros. Gente, que olhos maravilhosos. Muito diferente, eu nunca tinha visto. É, eu tenho heterocromia, que é anomalia genética, né? Normalmente, a gente… Quem tem heterocromia nasce com um olho de uma cor diferente. Que na hora que tá… Como que chama? Esqueci o nome. Cromossomos? Não, não. Da cor da pele. Melanina. Melanina. Formando a melanina. Formando a melanina é a falta da pigmentação, né? Então, teoricamente, era pros meus olhos terem vindo castanhos. Mas faltou melanina na hora. E aí, ficou verde. Ficou verde. Sobrou melanina no nosso, né? Não tem excesso. Sobrou de melanina. Pois é. E aí, só que o que é diferente? Você tem um verde e outro… E outro é metade de castanho. É mais raro ainda. É mais raro. Normalmente, é um olho de cada cor. Ou um verde, um azul. Um verde, um marrom. Enfim. E o meu acaba sendo um pouco mais raro. É muito louco. E quando você era mais nova? Você sofria bullying? Muito. Não é possível. Porque eu sempre tive problema na visão, né? Então, ou eu usava lente de contato ou usava óculos. E quando eu ia de lente de contato pro colégio, as pessoas achavam que eu comprava lente de contato, cortava lente de contato e colocava pra chamar atenção, né? Que trabalho, né? E aí, eu tinha que ir no banheiro, tirar a lente de contato. Mostrar que a lente de contato era transparente, não era colorida. Mas normal, né? Criança, adolescente. Mamãe que fez. Mamãe que fez. Quem não sofreu um bullyingzinho na infância, não é mesmo? Agora não preciso nem chavecar. É só olhar com o olho. Não olha muito. Não olha, não olha. Deixa eu virar pra cá um pouquinho pra Luna agora. Eu quis que ela olhasse demais. Bom, vamos lá. Falando ainda sobre isso, né? Você fala que a única parte hétero do seu corpo são os seus olhos. E você fala sobre sexualidade de uma forma muito tranquila, muito leve, muito natural. Que eu acho ótimo. Porque eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Tratar a sexualidade dessa forma. E eu vi, né, fazendo pesquisa, aprofundando na vida de Mina Winkel, que você teve o seu primeiro relacionamento aos 15 anos com uma mulher. Conta pra gente como é que foi, assim. É isso, assim. Eu sempre fui… O meu irmão, na verdade, ele é um ano e meio mais velho que eu. E ele sempre deu indícios de que seria um homem gay, desde pequenininho, assim. A gente já via alguns trejeitos dele dentro de casa. Mas meus pais, muito conservadores, não gostavam dessa situação. Então, eu via muito a diferença de tratamento com ele e comigo e com a minha irmã, né? Teoricamente hétero. E aí, isso me incomodava. Desde muito novinha, sempre me incomodou. Mas no colégio, eu tinha um crushzinho, que era um menino X. E eu tinha uma amiga que é lésbica. E ela começou a me mostrar outras meninas que ela achava interessante no colégio. E ela me mostrou, tá, mas você não acha essa menina aqui interessante? Por que você gosta desse menino? O que você tá vendo nesse menino? E eu, realmente, comecei a pensar, o que eu tô vendo nesse moleque, né? E aí, enfim, comecei a olhar mais pra meninas nesse momento. E aí, já tinha isso dentro de casa, que era algo que me incomodava também. Então, foi meio que, num primeiro momento, eu acredito que muita questão de rebeldia ali, né? Porque começou isso, esse interesse com 13, 14 anos. E aí, enfim, acabei me apaixonando por uma menina. A gente teve um relacionamento. E eu lembro que eu levei ela pra dentro de casa. Apresentei, não como namorada, mas levei como amiga. A gente sentou de tarde no sofá e ficou assistindo um seriado, alguma coisa assim. E aí, minha mãe, depois de muitos anos, voltou e me contou que essa semana ela ficou uma semana chorando a fio dentro do quarto. Porque achava que ia ser lésbica. Mas, com o passar do tempo, eu conversando com ela, eu falei Mãe, você precisa experimentar. Como é que você sabe que você não gosta de mulher se você nunca experimentou, né? E aí, eu fui entrando devagarinho na cabeça. E aí, com uma certa idade, ela foi e experimentou. Voltou pra mim e disse, é, realmente, eu não gosto. É, experimentou. Mas você sabe que isso, depois de uma certa idade… Por exemplo, a gente que tem 34, eu percebo que muitas amigas, depois dos 30, começaram a experimentar, a se permitir, a ficar com mulheres. Muitas que já tinham vontade antes, mas não tinham coragem. E outras que estão de saco cheio de homem, entendeu? Isso tem esse movimento acontecendo, né? Eu acho que é porque será, a gente tá com mais autoconhecimento, sei lá. Vamos viver, né? Vamos explorar. É, eu acho que a gente cada vez mais tem referenciais que liberam a gente a atingir alguns limites, né? Então, cada vez mais se fala sobre homossexualidade feminina, masculina. Então, isso eu acho que deixa de ser tanto um tabu. A gente vê que é algo que pode rolar, eu posso experimentar, gostar e continuar. Eu posso experimentar, ver que não é minha praia e voltar, né? Pra meu comportamento… Comportamento não, relacionamento hétero e tá tudo bem. Eu acho que esse referencial também vai liberando mais espaço pra gente testar. Que é o caso dos relacionamentos não monogâmicos, né? Exato. A partir do momento que você tem referência sobre alguma coisa fica mais fácil experimentar e externalizar aquilo, exatamente como tu falou, né? Então, ele vem muito também… Essa juventude aí, os 20 pra baixo eles já estão vindo com uma outra concepção de relacionamento, né? Justamente, eles estão trazendo a não monogamia muito forte já intrínseco nas próprias relações. Então, isso é muito legal, porque eu sempre falei dentro das redes sociais sobre não mono, mas sempre assim, muito pinceladamente, assim, né? Trazia a minha experiência, mas nada muito aprofundado. Mas eu vejo que cada vez mais as pessoas precisam de informação. Elas pedem informação porque não tem. Tem meia dúzia de escritores que você consegue ler pra entender a base teórica, né? Da não monogamia. Mas você não tem pessoas reais que você conheça, que você consiga seguir-se que tu escute a experiência, né? Então, é por isso que é tão importante trazer. Ao mesmo tempo que eu fico assim… Nossa, mas eu vou ter que expor tanto a minha vida nesse ponto. Porque é isso. Quando você fala de relacionamento, ainda mais quando fala de relacionamento não mono, você tá colocando não só a tua vida, mas a vida de outras pessoas que estão envolvidas. Então, de repente, essas outras pessoas nem querem aparecer, né? Nem querem estar sendo nomeadas, assim. Então, é uma linha muito tênue. Mas eu tô aqui firme e forte pra trazer essa informação. Legal! Então, vamos falar mais sobre o relacionamento não monogâmico. Você sempre teve relacionamento não monogâmico? Ou foi a partir de experiências de relacionamento monogâmico que você falou? Não. Como que pintou, surgiu essa… Porque foi o que você falou, nós somos de uma geração que a gente pegou meio que uma transição, né? Sobre essa mente mais aberta, essa coisa de se permitir, fazer. E a mais conservadora, que é a dos nossos pais. Então, a gente ainda tá nessa transição. Essa galera jovem já tá de forma mais aberta, mais tranquila. Como que você… Porque você tá com 31, né, Mina? Quando que você decidiu? Como é que foi? É, então, como a grande maioria das pessoas, a gente já entra de forma inconsciente nos relacionamentos monogâmicos. Ninguém se questiona se existe outro tipo de relacionamento ou não. A gente só segue um fluxo, que é o que a gente tá acostumado, que é as referências que a gente tem na nossa volta. E ninguém se questiona. Então, foi assim que eu comecei os meus relacionamentos. Sempre relacionamentos fechados, monogâmicos. Mas eu me sentia muito estranha. Alguma coisa não se encaixava. Eu me perdia dentro das relações. Eu sentia que eu não era eu completamente. E acabava traindo as pessoas com quem eu tava envolvida. E claro, eu nunca traí e fiquei traindo, levando uma vida dupla. Porque essa não sou eu. Então, o momento em que eu traí as pessoas que eu tava namorando, que eu tinha essa relação, no mesmo dia ou no dia seguinte, eu, olha… Seguinte, aconteceu, foi dessa e dessa forma. Gostaria de seguir o relacionamento contigo. Não deixei de te amar, não quero terminar. O que a gente faz? E aí, chegava nesse lugar. As pessoas entendiam que, a partir daquele momento em que eu me relacionei com outra pessoa, o nosso relacionamento acabou. O amor acabou, o respeito acabou. Tudo bem, eu entendo que o respeito acabou. Quando a gente tem regras, a gente precisa segui-las, né? Nesse caso. Então, eu sempre terminei. Sempre acabaram os meus relacionamentos. E chegou um ponto que eu entendi que eu tava machucando as pessoas que eu tava me relacionando. Que eu não queria terminar com elas. Mas que, ao mesmo tempo, eu sentia vontade e necessidade de conhecer mais pessoas. E aí, eu comecei a pesquisar. Tá, mas o que que é? Eu sou diferente? Eu sou única? O que que tá acontecendo comigo? Eu não posso ser… Eu não sou escrota. Não sabe? Eu não sou… Eu sou sociedade da maioria do outro jeito, né? E nem você, nessa fase, então, entendia. Entendia, exato. Que você tava caminhando pra… Durante muitos anos. Exato. Durante muitos anos, eu não entendi o que que tava acontecendo e não tinha referência, né? Mas a minha irmã também, ela sempre foi muito parecida comigo nesse quesito. Ela tinha os relacionamentos dela… Ela é cinco anos mais velha que eu. Mas também se relacionava com outras pessoas. Na verdade, o relacionamento mais longo que ela teve, que foi na adolescência, os dois eram muito livres. Então, eles namoraram durante seis, sete anos. Mas ela se envolvia com outras pessoas. Ele também… Ele também… Mas eles eram muito apaixonados. Então, eu meio que já tinha essa referência, mas ainda não entendia se eles realmente namoravam. Porque eu era muito pequena, né? Se eles namoravam ou não. O que que era aquele relacionamento? Mas eu sabia que era um relacionamento diferente. Então, a primeira referência já foi aí. É, exato. Tipo, os dois tinham a liberdade, mas eles tinham um amor muito forte. Então, a primeira referência foi daí. E aí, eu comecei a entender que alguma coisa de errado não estava certa. E aí, eu comecei a procurar entender o que que era. E entendi que eu estava querendo viver a não monogamia. E que, na verdade, na verdade, todo ser humano é não monogâmico, né? A monogamia, ela foi criada, né? Com um porquê. O porquê é, justamente, oprimir as mulheres. Então, por que que ela nasceu, né? A monogamia é pra deixar a mulher dentro de casa, ali, cuidando dos filhos. Enquanto o homem sempre saía, ficava com quem queria, fazia, acontecia. Então, a monogamia, ela foi criada pra mulher, né? E nunca funcionou pros homens. Então, hoje, a gente faz esse estudo, né? A gente observa o porquê disso e como as coisas estão mudando. Porque também, quando a monogamia, ela nasceu, ela nasceu que tu teria que casar com uma pessoa, ficar com ela a vida inteira e ponto. Isso se resumiu a um relacionamento monogâmico. A Marf, e ficar com uma pessoa a vida inteira. E com o passar do tempo, essa monogamia, ela vem se desconstruindo. E hoje em dia, é uma pessoa por vez. Então, você pode casar com quantas pessoas você quiser na vida, que não tem problema. Mas desde que você case, depois você pare, e case com outra, não tem problema. Temos aí a Gretchen, né? Quantas casadas ela tem? Mais de 10? Eu fico impressionada. É bem da mãe, tem a mãe que está presente, Gretchen. Pois é, essa desconstrução, né? De moldes que nós mesmos criamos. Exato. E eu, quando paro pra pensar, né? Pesquisando também bastante sobre relação não mono, aí fica aquela coisa que eu acho que deve ser a dúvida de muita gente, né, Emine? Você, eu sei que é procurada pelas pessoas, pelos seus lovers, que eu sou uma delas, by the way. E da questão de… E se eu tomar um pé na bunda? Porque assim, na verdade, quem tem um relacionamento monogâmico também, corre esse risco. Exato. Amanhã, você pode falar, tchau, meu amor, eu não te quero mais, tô apaixonada por outra pessoa, e tô indo embora. Mas eu acredito que no relacionamento não mono, você tenha mais esse questionamento na hora que você se propõe a entrar nele. Até porque você fica com outras pessoas, de repente, vai que aquele sexo foi tão incrível, aquela pegada foi incrível, aquele cheiro rola aquela química, que você fala, cara, acho que tô apaixonando, não é? Isso. É, pois é. Não é esse risco de, de repente… Porque como que segura o sentimento? Então, mas por que você quer segurar o sentimento? É, por quê? Vocês estão me trazendo um problema e a resposta já. Por quê? Né? Tipo, é isso, as pessoas entram com essa dúvida. Tá, mas e se eu me apaixonar por outra pessoa? Nossa, que ótimo. Por que você não vai viver com isso? Por que você não vai experimentar essa nova paixão? Ah, mas eu tenho outro relacionamento. Tudo bem. Ou você pode manter as duas relações, mas… É trabalhoso ter duas pessoas, mas não é impossível, tá? Mas por que não? Por que se limitar? Então, eu acho que… É isso que eu mais levanto a bandeira da não monogamia. É porque na monogamia, a gente se priva de viver. A gente sente, a gente trai, mesmo que só na nossa cabeça, porque a gente olha pro outro, a gente sente vontade, a gente quer. Mas a gente pode não fazer dentro de um relacionamento monogâmico por conta das regras que a gente mesmo criou ali. Mas muitas vezes a gente trai, a gente sabe disso. Quem aqui já não foi traído ou conhece alguém que já traiu? Ah, eu conheço. Sabe? É impossível você conhecer alguém que… E relações que são… Que levantam a bandeira… Da monogamia. Que imagina, né? Trair, imagina um relacionamento aberto. E já percebe, famílias e etc. Exato, então assim, é muito hipócrita. Porque a gente mesmo cria regras que a gente não consegue seguir. E pra quê? Pra se limitar? Pra quê? Pra não querer viver? Por quê? Exato. Né? Então, nossa, que lindo. Você se envolveu com outra pessoa, se apaixonou, e o sexo foi incrível, e o cheiro, e não sei o quê. Então vive. A vida é uma só, gente. Por que a gente não tá querendo explorar isso? Por que a gente não quer conhecer novas pessoas? É o que eu digo, são sete bilhões de pessoas no mundo. Desculpa, eu não vou ficar com uma só a vida inteira. É gente, hein? É gente pra provar. Mas, Mina, você tá falando de regrinhas, né? De a gente não se limitar mais no relacionamento. Há um tempo atrás, eu fiz uma reportagem sobre relacionamento não monogâmico. Inclusive, entrevistei um trisal, né? Duas mulheres e um homem que tem aquele relacionamento pirâmide. E eles têm um filhinho, que já deve estar com cinco meses. Tiveram um filhinho. Mas, eles me disseram que existem algumas regras nos relacionamentos não monogâmicos, né? Por exemplo, tá, estamos namorando. Mina e Kalina. Sonho. Que belo casal, né? Estamos namorando. Mas assim, o que é permitido? Você ficar com alguém só na minha presença? Ou você ficar com outra pessoa só quando você fizer uma viagem? Ou quando for rolar sexo, tem que estar os três juntos? Então assim, eu percebo que alguns relacionamentos não monogâmicos, até de casais de amigos, tem umas determinadas regrinhas. Existe isso mesmo, assim? Para pelo menos, ou não? Não tem regra nenhuma. Eu acho que como todo relacionamento, vai depender dos desenvolvidos, né? E o que faz sentido naquela fase, naquele momento. Porque tudo pode mudar também. Claro, num relacionamento monogâmico, a gente já pré-estabeleceu várias regras. Então a gente já sabe o que tem que fazer, o que pode e o que não pode dentro de um relacionamento mono. Mas de um relacionamento não mono, vai depender de quantas pessoas envolvidas estiverem e da fase de vida que elas estiverem. Porque pode ser que num primeiro momento, é isso, faça sentido. Não, a gente não vai ficar com ninguém separado, só junto. Mas em algum outro momento, ambos estão na mesma página de, de repente, se a gente começar a ficar separado. E isso pode acontecer. O que é lindo, porque tudo é mutável na vida. Sim. Sabe? Nada é uma coisa só pra sempre. Então isso que é legal num relacionamento não mono, é essa troca, né? É entender também o momento que o outro tá vivendo, o momento que eu tô vivendo e o que faz sentido pros dois. Sim. Então as regras, elas se criam entre os casais, né? É assim, como a relação monogâmica. Agora, é interessante, né? Assim, quem talvez esteja ouvindo, assistindo a gente, pensando poxa, será que eu tô caminhando pra isso? Né? É interessante trazer quase que uma didática, assim. Você tá começando a se relacionar com alguém que não tá habituado com esse tipo de relacionamento. Abriu o jogo? Tô sempre te perguntando como conselheira, tá? Porque… Como essa pessoa deve lidar? Por exemplo, olha, tô adorando ficar com você acho que faz sentido a gente começar um relacionamento sério mas deixa eu colocar umas cartas aqui na mesa pra você entender com clareza como eu quero, como eu gostaria de conduzir o nosso relacionamento. É, a clareza ela é importantíssima, né? Essa conversa, ela tem que existir sim ou sim. Várias pessoas me perguntam no Instagram, né? Tá, mas eu já tô ficando há um baita tempo com a fulana tô super apaixonada e agora, como é que eu conto? Em algum momento você vai ter que contar, não tem como não. Né? Então assim, enquanto a não monogamia não é o padrão a gente tem que ter essa conversa de olha, eu sou assim, eu penso assim nas relações ou se já tá uma relação muito avançada ou se tu já entrou num relacionamento monogâmico mas quer trazer essa nova dinâmica a gente tenta trazer de uma forma mais amigável possível tipo, ai, olha essa menina aqui na internet que tá falando sobre não monogamia Ah, então é meio que dá um… Olha que interessante, né? Vai jogando uns verdes. Exato, vê o que a pessoa vai falar olha isso aqui, nossa, nunca ouvi falar sobre não monogamia o que você acha? Você já ouviu falar sobre não monogamia? Trazer o diálogo. Traz o diálogo. Entende como que a pessoa vai receber aquilo. Se é algo que tu quer muito viver, quer muito experienciar e aquela pessoa tem um bloqueio ou vai xingar, vai levantar alguma coisa de uma maneira mais ríspida, né? Uma educação, assim, de Ah, isso é putaria, ou isso é várzea, ou isso é qualquer coisa Aí já é, tipo, você quer mesmo continuar com essa pessoa? Porque, né, você vai continuar num relacionamento mono que talvez não seja isso que tu quer e vai contra aquilo que você tá sentindo pra ficar com outra pessoa Então é isso, assim, tentar trazer esse assunto de uma forma mais leve, tentar entender mas se tu tá começando a ficar com alguém já coloca as cartas na mesa, sabe? E é muito interessante porque uma vez que a gente coloca é muito solitário também a vida de uma pessoa não mono porque quando a gente começa a se envolver com alguém claro, no meu caso todo mundo sabe que eu sou não mono porque é só entrar na minha rede social e já sabe disso então a pessoa que for se envolver comigo ela pelo menos já entendeu que alguma coisa tá diferente ali, né? Por mais que não entenda fundo mas pras outras pessoas é importante trazer isso desde o início mas acaba trazendo esse isolamento porque as pessoas não querem entrar num relacionamento não mono elas têm medo de se envolver com pessoas não mono porque não sabem quais são as regras não sabem o que vai acontecer não sabem se vai machucar, se não vai e é muito louco porque se tu quer ser não mono se tu quer viver a não monogamia a gente precisa ter esse embasamento teórico pra trazer e poder explicar pro outro olha, não é várzea, sabe? eu só penso assim dessa forma por isso, por isso, por isso e a gente pode tentar viver alguma coisa junto é o que a gente falou agora há pouco das referências, né? as pessoas elas não… ainda é um campo que elas estão desbravando, né? elas estão abrindo aquele mato pra saber o que vão encontrar ali é o medo do desconhecido existe pessoa assim que tenta se relacionar com você falar ela é não monogâmica mas comigo ela vai ser monogâmica tipo um desafio comigo ela vai ser exclusividade existe tipo de gente que tenta ainda olha, eu não duvido é mais fácil eu desconstruir as pessoas porque assim, todas as pessoas que eu já me relacionei não monogamicamente são monogâmicas acreditam na monogamia, vivem a monogamia e aí comigo eu digo, olha você vai mudar de ideia, meu amor não, eu digo, é assim você quer ficar comigo? a única forma de ficar comigo é essa e aí acabam entrando, acabam vivenciando isso e é muito lindo ver a desconstrução das pessoas, sabe? ver o processo e aí depois eu vejo, a gente separa eu vejo, eles entram no relacionamento monogâmico de novo mas beleza, aí… fiz minha parte fiz minha parte fiz a parte vamos falar de carreira um pouquinho? por favor o Mina, você participou do De Férias com Isso a sexta edição, né? a sexta edição, 2020 e aí, a gente tava até falando aqui nos bastidores que eu fico pensando, né? meu Deus se sou convidada a participar não teria nem condição nem física e nem mental de sair daquele mar de biquíni ou nenhum dos meus ex, né? alguns são conhecidos inclusive do público imagina determinadas pessoas saindo do mar não, não rolaria conta pra gente como é que você foi selecionada como é que funciona todo o programa, né? porque é um reality a dinâmica é, então eu não sei se aqui todo mundo sabe mas o De Férias com Ex é um reality show onde são pessoas X selecionadas e começam a entrar os ex desses participantes ao longo do programa então vocês já imaginam que deva ser, né? uma loucura e briga irrigada muito álcool, né? além de tudo muito álcool e eu nunca tinha assistido esse programa antes eu sou zero de reality show eu nunca tinha assistido enfim, fui convidada a diretora me ligou ficou mais de uma hora comigo no telefone e eu tentando explicar pra ela mas eu não vou brigar com ninguém tipo, o máximo que eu vou fazer é querer bater em homem e se eu bater eu vou ser expulsa então, assim não vai não vai acontecer eu quero que todo mundo se pegue mesmo não tenho ciúmes de ninguém quero que meus ex peguem a minha ex e tá tudo certo e aí ela tentou me convencer dizendo mas é justamente isso que a gente quer a gente nunca teve ninguém assim com esse perfil, né? de relacionamento aberto amor livre não monogamia eu falei bom, a vida é uma só, né? quem sou eu pra dizer que não? então, bora nessa experiência e acabei indo então, existe essa pré-seleção onde são 10 pessoas selecionadas pro casting principal e ao longo do programa dependendo do que tá acontecendo ali porque é tudo feito conforme a música vai rolando entendeu? porque, por exemplo no primeiro episódio eu fiquei com 3 pessoas eu fiquei com a Flávia mas acabou não aparecendo eu fiquei com o Rafa e eu fiquei com o Caio dizem que eu levei o programa nas costas os dois ou três primeiros episódios né? porque ninguém fazia nada já que nem mostraram tudo algumas de mina vim que eu aqui quebrada no caso disso e aí tá então, eu me envolvi com várias pessoas fiz várias coisas tocou a suíte master pra mim acabei levando a Flávia quando eu entrei na suíte master um ex meu estava me esperando na suíte master não acredito dessa maneira mas não era meu ex tá? então só explicitando aqui não, era uma pessoa que eu tinha dado match uma vez e vi uma vez na vida duvida que eu tinha tipo, todos são ex ou de repente é um beijo que você deu numa balada então, o que acontece normalmente você conta a história de todos os teus ex conta como que foi que terminou como que aconteceu e tudo mais passa o contato deles a produção entra em contato só que eu só namoro pessoas low profile e eu falei gente, nenhum ex meu vai entrar nesse programa quase eu não entrei nesse programa que a gente não é um ex meu entrar no programa dito e feito entraram em contato ninguém quis participar aí voltaram então, mina você pode fazer uma lista das últimas pessoas que você te relacionou no último ano e ali eu percebi que eu era uma vagabunda que delícia maravilhosa a lista já acabava linda, vamos aí tá e entraram em contato com o pessoal esse menino que eu fiquei uma vez aceitou e acabou entrando então, quando eu me deparo com ele na suíte master a câmera não consegue nem me pegar porque eu comecei a girar assim tipo, o que que tá acontecendo? what the fuck? uau foi engraçado mas enfim era uma pessoa que eu me relacionei uma vez tanto é que ele foi o único eliminado da temporada porque enfim, era uma pessoa bem nada a ver e eu fui meio que até cancelada na época porque ele é o oposto de mim então ele foi super machista bem homofóbico foi bem escroto bem inconveniente bem inconveniente e aí as pessoas tipo, como assim gente mina fada sensata com esse cara o que tá acontecendo? eu não eu não é meu ex mas tudo bem mas normalmente são ex que entram e aí começa todo o bafafá né nossa deve ter sido uma baita experiência mas eles são muito gostosos e é álcool assim 24 horas? não é tanto não porque o que parece é isso que é álcool festa 24 horas aí tritas e sexos e a festa também não é muito tempo que só são 3 horas de festa não muito mais então é mas tem um pouquinho de álcool mas assim não é muito não é que acaba que você só vive aquilo ali então acontece que a gente começa a esquecer as coisas aqui de fora né o que acontece na vida real a gente começa a esquecer letra de música esquece total o que acontece dentro de um reality show com a nossa cabeça não tem como explicar mas é isso é tudo muito intenso e são aquelas pessoas então tipo você vai falar delas você vai comentar delas você vai pegar elas você vai dormir com elas é só elas que tem não tem escapatória não tem escapatória não tem escapatória a gente não tem que fazer e antes de você entrar no reality você já tinha uma visibilidade boa né você já tinha esse lifestyle super legal de explorar conteúdo com viagem enfim plena como você é mas foi depois do reality né que você idealizou o rotina plena que é o seu projeto atual que eu acompanho babo nele e rolou uma mudança significativa na mina antes do reality aí né tava ali chegando nos 30 trintou rotina plena que change rolou rolou bastante coisa assim se for pegar como eu era antes do programa eu sempre fui muito frenética muito de festa muito de balada muita bebida né regada álcool sempre e aí acabei entrando no reality dentro do reality eu comecei a ter crises de pânico que eu nunca tinha tido na minha vida tanto é que um programa inteiro um dia inteiro assim eu acabei ficando fora do programa das gravações com atendimento psiquiátrico e aí quando eu saí se intensificou muito mais porque já tava rolando a pandemia e a gente não sabia lá dentro do programa então quando a gente saiu deu mais uma semana e deu lockdown no mundo então a gente já tava vivendo outro isolamento exato então foi muito louco então agravou muito a partir desse momento de o que que a gente faz agora né que todo mundo ficou no mesmo lugar eu falei ok eu preciso agora cuidar da minha cabeça não sei o que que tá acontecendo né sei as pessoas aqui se já tiveram crise de pânico ansiedade é algum a gente a gente teve um episódio sobre isso da ser burnout síndrome do pânico eu tive o pânico o burnout também você não controla você não tem controle sobre o seu próprio corpo você para ali você quer fazer um movimento você não consegue e desencadeou então lá no programa lá no programa foi muito louco e depois a pandemia é mas vai somatizando vai somatizando porque assim aí claro depois eu eu tentei analisar o que que tava acontecendo antes de eu entrar no reality show né e eu lembro que novembro e dezembro do ano anterior o meu corpo ele já travava eu tinha que tomar injeção pro corpo voltar porque ele tava travando e eu não entendia porquê tava trabalho frenético você não presta atenção ainda mais numa vida em São Paulo super correria a última coisa que você vai olhar é lá dentro né a gente vê os sintomas aqui ok meu corpo tá travando então toma uma injeção pra sair pra trabalhar e continuar a vida e aí eu fui entendendo que eu tava sobrecarregando meu corpo a minha cabeça não tava cuidando de mim então esse período de lockdown foi um período de mergulho interno muito profundo então eu comecei a fazer várias a puxar várias ferramentas de autoconhecimento e a mergulhar dentro delas pra entender quem eu sou o que que eu tô fazendo aqui qual o meu propósito e o que que eu posso fazer pra deixar no mundo né e foi aí que eu criei o Rotina Plena que é o meu bebê o meu xodó que é uma plataforma de desenvolvimento pessoal onde a gente traz muito sobre hábitos saudáveis sobre rotina né como de fato ter uma rotina plena vivendo em cidade né vivendo nessa loucura da vida e eu acho que também depois que a gente trinta a carga que você precisa entregar em trabalho vida pessoal isso vai pesando mais pra gente né os boletos pra pagar que não são poucos tudo tudo aumenta mas é muito legal ver a Amina no Instagram dela porque você motiva a gente demais tem o desafio dos 40 dias agora né como que funciona tem umas bolinhas que você preenche é o desafio dos 40 dias de foco na verdade a gente disponibiliza gratuitamente um controlador de hábitos onde tem assim alguns hábitos que você pode colocar no teu dia a dia então sorria ao acordar que é algo muito simples e que vai mudar a tua vida porque normalmente a gente acorda ou com sono ou braba ou tendo que achar o despertador e dar um tapa no despertador pra ele parar de gritar no ouvido então a gente já acorda num mood que não é legal então assim a gente olhar pra gente no espelho dar um sorriso e uma frase que eu gosto de falar muito é eu sou plena não otária que as pessoas acham que tu ser plena assim tu ser calma tu entender o que tá acontecendo e não surtar é que tu é otária tá sendo alguém tá te passando a perna e não na verdade eu sou plena é isso que eu sou não sou otária então isso de olhar no espelho sorrir e dizer pra si mesmo eu sou plena não otária já começa o dia de outra forma então a gente coloca vários hábitos nesse controlador de hábitos cada um em casa também vai poder adicionar os hábitos que fazem sentido dentro da própria realidade e do momento que estão vivendo e ao longo desses 40 dias você vai marcando ali os hábitos que você conseguiu executar durante o dia e são hábitos que vão te levar a outro patamar de saúde assim de ter uma vida mais plena mesmo e vai ficando cada vez mais natural manter esses hábitos dentro da tua rotina então por exemplo algo tão simples pelo menos pra mim é simples é tomar 3 litros de água por dia porque eu sou a doida da água pra muitas pessoas as pessoas não conseguem tomar um litro elas me mandam uma mensagem dizendo mina ali tá marcando dois litros mas assim eu chego num litro e já não consigo mais tá ótimo segue marcando porque é isso você vai aumentando conforme exato mas você tem algum dia mina porque a gente não é máquina algum dia que você acorda aquele dia bosta que você quer sumir mas você que trabalha com rede social é uma influenciadora o que você faz? eu sumo você suma eu sumo é porque tem esses dias né e os meus seguidores eles são muito inteligentes assim eles são eles são muito críticos mais do que nada eu construí uma base uma comunidade muito forte de pessoas reais conscientes de que eu não sou uma máquina eles não podem esperar de mim algo irreal então tem vezes que eu sumo tem vezes que eu apareço chorando dizendo gente tô surtada porque por mais que eu tenha uma rotina plena tem momentos da vida que acontece que tudo desmorona ao mesmo tempo e aí o que você vai fazer né você dá uma surtada então já apareci surtando dizendo olha aconteceu isso e isso e isso eu preciso de um tempo aí todo mundo nossa manda mensagem super motivacional vai deixa o teu tempo vai a gente entende a gente tá aqui real life né é isso gente não tem como é aquela linha que a gente vive com a exposição na rede social né de ser quem a gente é falar o que a gente pensa tem que ter um cuidado né porque a gente tá ali dizendo coisas pra muitas pessoas como aqui no podcast também que é um novo desafio né é você também dentro da sua rotina seja ela qual for conseguir se posicionar sem surtar mas se você precisar surtar também cara é isso surtar tudo bem é mostrar né porque muita gente projeta em você na rede social vida perfeita rotina plena desafio dos 40 dias já acorda sorrindo 4 e meia da manhã faz meio exercício mas é uma mulher real é uma mulher que surta que tem fragilidade que não esperem isso né diferente da gente também né nós somos essas pessoas e tá tudo bem exato é sobre mas a rotina plena me trouxe muito pra esse lugar assim de plenitude mesmo mais do que nada sabe e me motiva também então isso que é que é legal sabe não é ai vou mostrar isso porque eu tenho que não eu tô mostrando isso porque é a verdade porque é a realidade mas quando não for o dia que eu acordar tarde eu nem vou aparecer sabe não vou vou dar um tempo ou quando eu tiver mal posso trazer alguma reflexão sobre isso também porque é muito delicado as pessoas muitas vezes esperam também essa humanização de ai a gente sabe tu não é perfeito então assim mostra o outro lado tá mas é um momento muito delicado tipo eu tô muito vulnerável não é assim também pra mostrar né então o que eu faço é eu acolho esse momento que é importante e trago pra dentro do digital uma reflexão que eu tive sobre então eu digo olha aconteceu isso é né o caos se instaurou e o que que eu aprendi a partir desse caos e essa é a linha que eu consigo manter assim dentro da rede sabe pra não pegar o meu momento de vulnerabilidade de expor como se eu fosse como se eu vivesse num reality show né porque é isso que também faz as pessoas no digital surtarem é isso esse compromisso de você tem que estar ali toda hora 100% e tem que estar linda e tem que estar não tem que nada sim e você pensa assim hoje em dia se trabalha muito com foco no rotina plena e na parte de influenciadora você pensa em mudar em fazer algum ajuste de rota na sua carreira pros próximos anos isso faz parte da dos seus metas sem novidade eu acho que sim é eu já pensei em alguma algumas vezes eu já pensei em desistir na verdade do digital e inclusive bem pouco antes do rotina plena ser criado que foi ali iniciozinho de 2020 que foi quando eu tava tendo surtos falei Deus chega essa vida não é pra mim quero outra coisa mas na verdade que eu amo isso que eu faço eu amo esse contato com o público eu amo passar o que eu entendo a minha verdade né e os feedbacks mais do que nada então o próprio rotina plena os feedbacks que a gente tem da transformação da vida das pessoas é o que deixa meu coração quentinho sabe eu entendi que o propósito que eu criei agora pra esse momento ele tá saciando todas as minhas necessidades e eu tô muito feliz com isso profissionalmente pessoalmente mas agora a gente tem dia 15 inaugura o novo estreia o novo de férias com ex celebs celebs ou seja só celebridades só celebridades e aí não não eu não cheguei a contar pra vocês sobre lavação filosófica que eu fiz não conta pra gente vamos voltar um pouquinho lavação filosófica quando eu participei do programa de férias com ex em 2020 a gente gravou todo fevereiro e ele foi ao ar partir de junho ou julho de 2020 e foram três meses ao ar né porque é um por semana e aí o que que eu fiz com a minha experiência pra não passar despercebida e não ser só mais uma dentro de um reality show até porque como eu falei eu aceitei participar disso entendendo que seria uma experiência de crescimento tanto pessoal quanto profissional participar desse programa eu criei o lavação filosófica que eram lives semanais pós é programa então o programa é ao ar na quinta-feira na sexta-feira eu trazia uma convidada sempre com viés antropológico pra gente fazer uma análise sócio-comportamental do programa que sensacional então foi esses conteúdos ainda eu acho que eu vi no seu Instagram eu rolei lá pra baixo eu vi agora eu lembrei e fez super sucesso e me colocou num outro lugar também de influenciadora né e de participante claro as pessoas envolvidas ali no programa naquele primeiro momento ninguém entendeu o que que tava acontecendo porque elas achavam que eu tava falando mal delas e na verdade não é sobre fulano ou ciclano né a gente não faz nenhum juízo de valor quando a gente faz uma análise dessa maneira mas a gente faz uma análise desse microcosmos que na verdade é a realidade que a gente vive em sociedade então a gente busca entender o comportamento de uma pessoa o quanto isso se reflete aqui fora ainda mais pra milhares de pessoas assistindo né o quanto isso pode ser perigoso o quanto isso pode ser problemático então a gente traz participantes normalmente psiquiatras profissionais enfim uma galera que tem muito um viés do feminismo pra entender todas essas essas questões e aí a gente vai fazer o lançamento do Lavação Filosófica 2 junto com o de Férias com Ex agora que legal que proposta inovadora eles compraram essa ideia e é muito importante isso porque essa parte comportamental e que vai sempre atingir as pessoas você se reconhece no outro você consegue entender ali fazer uma autoanálise de você e mostrar como o comportamento do outro influencia também no seu vira uma referência de repente a gente vê hoje no mundo de hoje a política como que estão os extremismos do mundo político a violência como isso está exaltado todo mundo muito a flor da pele aliás você é uma pessoa que fala bastante sobre política tem seu posicionamento mas você tem o seu lado também que é completamente feminista você é uma mulher militante feminista não é mesmo? é já fui mais acho que já fui mais mas eu acho que inconscientemente a gente continua sendo em vários pontos assim você não precisa levantar não precisa gritar não precisa enfim falar todos os dias sobre você vive o feminismo então isso é muito exato é intrínseco mas sim acho super importante inclusive no programa de Férias com Ex eu levantei essa bandeira muito forte foi daí também que nasceu o Lavação Filosófica ok eu levantei a bandeira do feminismo quando eu entrei no programa o que eu vou fazer com isso que é algo tão importante eu não posso carregar isso sozinha foi daí que o Lavação o Lavação Filosófica nasceu ok venham mulheres vamos falar sobre e várias mulheres falando sobre o tema sabe então isso é muito importante e aí o Lavação Filosófica voltando agora vai ser vai ser muito legal mas me chamou a atenção esses dias numa caixinha de perguntas né alguém te questionou sobre o homem pagar a conta ai eu achei isso demais e você disse que sim também fiquei esperando mais stories o homem tem que pagar a conta sim isso não vai contra o feminismo conta pra gente eu não entendi a sua explicação aliás gostei muito porque falei nossa ela tem razão real e só que conta pra gente é que eu acho que depende muito também do lugar onde você está né porque algumas pessoas me mandaram mensagem tá mas você está num lugar de privilégio você já entendeu muito as coisas então faz sentido porque o que acontece quando eu digo que eu acredito que o homem tem que pagar a conta não é num lugar de ele vai sair vai trabalhar e vai me sustentar enquanto eu estou em casa cuidando dos filhos e limpando a casa pra ele né eu vou sair eu vou trabalhar eu vou ter o meu dinheiro eu vou ir em busca da minha independência mas obviamente ele vai pagar mais porque ele uma vida inteira sempre ganhou mais todos os homens sempre ganham mais do que as mesmas mulheres no mesmo cargo enfim a gente levou muito tempo pra entrar no mercado de trabalho agora que a gente está entrando isso que a gente está falando de mulheres brancas né quando a gente fala de mulheres pretas o buraco acaba sendo bem mais embaixo então quando eu digo que o homem deve sim pagar as contas ou a grande maioria delas é por reparação histórica é isso e aí quando eu falo isso para minhas amigas feministas fica nessa coisa de tipo tá mas é verdade vai ser sentido pagar mesmo caralho eu vi esse seu story e isso me fez refletir sobre várias coisas e aí no sei lá eu não sei que dia que você colocou ele no ar mas teve um sábado foi pra eleição eu fui jantar eu e meu namorado e meu pai e cara esse assunto veio à mesa e eu fiquei lembrando do que você colocou porque eu fui pesquisar eu achei muito interessante eu falei cara eu posso concordar ou não mas eu quero me informar pra ter o meu ponto de vista afinal de contas eu sou mulher quem é mulher de uma forma ou de outra sente na pele quais são as consequências desse mundo machista que a gente ainda vive né de novo a gente tá começando a criar as referências pra desconstruir isso e você me ajudou a ter uma discussão positiva não foi uma briga eu sempre falo né discussões elas podem ser uma conversa acalorada ou não mas com o meu pai eu achei muito interessante eu falei cara acho que esse tipo de conteúdo que você aborda também vai virando algumas chavinhas na nossa cabeça pra gente começar a se informar mais pra ter esse referencial daquilo que a gente concorda ou não mas entender mais dos temas a reflexão ela é ótima justamente por causa disso e não é que eu não possa mudar e que eu tô falando o que é e ponto e não vai mudar não eu tô sempre aberta a tudo mas é isso essa questão do homem também não é dele pagar não é nesse lugar de a mulher vai ficar submissa a isso o que pode acontecer e acontece muitas vezes né que a mulher não tem esse não tem esse respaldo financeiro por si só e acaba entrando num relacionamento ou se mantendo num relacionamento porque o homem paga a questão aqui a gente tá falando de mulheres que vão pra rua que tão trabalhando que tão em busca do seu mas assim é isso gente é reparação histórica o cara tem muito mais privilégios em tudo a gente precisa pagar por segurança ai eu tenho que ir pra tal lugar ai mas eu tenho que ir de ônibus não dá pra ir a pé ai não dá pra ir de ônibus eu tenho que ir de Uber ai eu não posso ir de Uber normal tem que ser o Black porque nos outros Uber colocam um negócio e me dopam ou seja ser mulher é muito caro isso que a gente não tá falando nem de questões estéticas a gente tá falando de puramente segurança e de ser mulher e ai você vai falar de estética de tudo o que né toda essa imposição do que tem que ser mulher e enfim ser feminina que tá eu já discordo ninguém precisa performar a feminilidade mas é o que nos impõe a todo momento é tudo muito mais caro mas tu vai ver alguma coisa de shampoo pra mulher mas cara que homem uma calça e o boy vai lá e usa o teu shampoo e usa o teu shampoo uma calça pra mulher é muito mais caro tudo é muito mais caro eu tinha um namorado que passava sabonete na cabeça você tá vendo sabonete quanto custa? 3 conto o meu pega aquele shampoo de 100 reais o condicionador de 100 e usa ai eu não deixo ai eu expondo ai gente mas fica a dica Caio Castro pra você viu reparação histórica querido o papo aqui tá bom gente mas agora eu vou chamar vocês pra aquele momento intimista onde a gente conta várias historinhas que às vezes nunca foram ditas antes vamos lá pro sofazinho das balzacas estamos aqui agora à vontade mina vinkel um sofazinho exclusivo pra ela ela até tava perguntando como é que eu fico como é que eu fico de qualquer jeito posso sensualizar agora esse é o momento esse é o momento da sensualidade todos os momentos são mãe eu tô falando que eu não ia conseguir segurar tá complicado vocês não estão ouvindo os xaveques que estão rolando quando os bastidores a câmera tá desligada pois é mas vamos lá mina esse é o momento que a gente tem os nossos quadros o sofazinho das balzacs e o nosso primeiro quadro sobre relacionamento sei que falamos bastante sobre isso lá no começo mas agora a gente quer saber alguma experiência algum caos seu que você tenha vivido primeiro quadro novinho emocionado ou coroa calejado nossa que situação né mesmo mas deixa eu contar pra vocês antes da situação em específico o que eu fazia antes da pandemia né antes de 2020 eu e minhas amigas aqui em São Paulo todo mundo perto dos seus 30 anos o que a gente fazia porque a gente sabe que novinho tanto novinho quanto velho tem seus lados bons né mas tem também o outro lado que não é tão legal mas novinho além de serem emocionados eles querem entregar muito né eles querem mostrar serviço eles querem ali pra poder ter mais de uma vez então o que a gente fazia a gente ia pra saída das faculdades e comprava um copo de cerveja de plástico e ficava na saída chavecando a galera que saia atraindo nofinhos e aí cada uma gente adorei essa estratégia nossa solteiras fica a dica fica a dica era maravilhoso porque a gente uma caixa engradada de Heine que não foi tinha faculdade e eles colocam essas caixas de som então a gente ficava do lado da caixa de som ali dançando despretensiosamente com nossos copinhos de plástico de cerveja e cada uma encarnava um personagem então a gente inventava qual vai ser o teu nome agora ah eu sou fulana ah eu faço jornalismo ah eu faço moda eu faço e a gente inventava qual faculdade que a gente estudava e ali a gente começava a desenrolar pra né conseguir levar os novinhos pra casa e super dava certo você tinha quantos anos vocês e suas amigas não servem isso agora antes de 2020 28 29 anos e pegava os novinhos de 18 imagina a bênção na vida desses meninos não agora não dá mais pra fazer porque agora eu já sou um pouquinho mais conhecida e as pessoas já sabem quem eu sou mas antes dá pra fazer então você aí de casa é uma ótima opção quer pegar novinho novinha já sabe gente vai pra porta da faculdade gente é maravilhoso porque é outro mundo assim e realmente né depois dos 30 tem muito boleto pra pagar tem muita coisa a vida começa a ficar muito séria então se relacionar com essa galera nova é muito legal é eles têm muita energia é tudo muito novo e até a própria linguagem né eles falam coisas que eu fico assim que que tá acontecendo aqui que gira é essa exatamente então se envolver com eles é muito legal esses dias um novinho falou pra mim não sei o que mas eu nunca vou te dar ghost eu falei que ghost ghost do filme ghost ghost de ghost é isso você não sabia disso eu sabia que você não sabia disso eu não sabia você é balzacs que nem dar ghost eu não sei se eu tô falando uma bela de uma besteira é você tipo sumir da vida da pessoa que a gente falava de dar um fora antigamente é tipo fantasma sumir é isso né é isso dar ghost é desaparecer ficar sem falar e aí aparecer do nada oi sumida tudo louco meteu louco meteu louco meteu louco exato então vamos agora pro nosso próximo quadro bem sucedida na base do tarja preta não é fácil a gente sabe especialmente depois dos 30 muito boleto pra pagar muita responsabilidade como é que você lida com isso? olha eu acho eu nunca imaginei que eu fosse tomar tarja preta na minha vida porque eu sou uma pessoa que eu sou zero de tomar remédio então eu não tomo remédio pra nada assim eu posso estar quase morrendo aí sim de repente eu penso em tomar alguma coisa mas lembra que eu contei pra vocês que eu comecei a ter as crises no programa e foi aí que eu comecei a fazer o acompanhamento psiquiátrico psicológico e óbvio chega um momento da vida que você tem que entender que tá tudo bem isso é um problema é uma doença então você tem que tratar e eu nunca resisti a nada né e esse momento foi um momento de não resistência de ok minha cabeça foi pra nárnia tá ficando lá e eu preciso trazê-la de volta e foi aí que eu entrei com acompanhamento e comecei a tomar a tarja preta e junto com esse tarja preta eu falei ok o que que eu posso fazer pra me dar suporte e eu poder largar esse tarja preta o quanto antes né e aí eu mergulhei nas ferramentas de autoconhecimento muita meditação muito yoga e olha isso salva a vida inclusive em muitas crises de ansiedade que eu tinha só com os pranayamas que são as respirações conscientes eu conseguia sair sem precisar tomar o tarja preta você tira o foco da crise você volta pra respiração você concentra na respiração e o poder da respiração ele é muito forte quando eu entendi que eu conseguia sair de uma crise sem precisar colocar um sublingual ali pra sair resolveu a minha vida é só agora olha essencial de lavanda respiração consciente tá tudo certo ai que delícia isso é que é ser plena né alcançar esse nível de plenitude você tá sendo minha inspiração porque o frontal não sai da minha bolsa até agora né porque afinal daqui a pouco vai sair é vou aprender a respirar direito vamos lá mina filho pet ou filho humano você tem sonho de ser mãe você se preocupa com isso você se preocupa com o relógio biológico a idade chegando congelar óvulos e todo esse drama que mulheres enfrentam não jamais jamais hoje eu tenho um filho pet claro que a gente não pode nem comparar mas nunca passou pela minha cabeça nem o casamento nem gestação inclusive se eu imagino grávida já começa a me dar um cunho assim porque eu não consigo me imaginar gerando uma vida e mais do que isso assim caso em algum momento da minha vida que eu imagino sei lá depois dos 50 que eu já esteja já tenha vivido tudo que eu imagino viver já esteja mais cansada mesmo de viver basicamente e queira sossegar de repente aí eu adotaria alguém mas colocar mais um ser humano no mundo isso pra mim não faz muito sentido porque eu acho que a gente já está já tem um número suficiente de pessoas no mundo inclusive muitas pessoas sem uma estrutura familiar então caso bata na minha porta essa vontade aí eu adotaria mas aí eu adotaria uma meia dúzia assim pra família tudo brincando essa é a minha concepção de família muito bom agora o próximo quadro que todas as mulheres balzacianas acabam tendo que enfrentar de uma maneira nova metabolismo pra quê a gente quando chega nos 30 descobre ali a manchinha a ruga o cabelo branco né parece que cada dia é um rolê novo um pneuzinho novo é vários né vários é a mina não mas enfim a gente sim vamos abrir na mina e mostre esse abdômen trincado olha isso ai sabe o que mais te incomoda com a mudança de metabolismo depois dos 30 e como você está lidando com isso putz que mais me incomoda nada Brasil nada então acutes acutes mais uma vez vamos destacar você está sem maquiagem é gente não tem um pouquinho de maquiagem não mas é tipo zero na verdade não é uma maquiagem é uma base que ela tem uns pigmentozinhos então ela dá uma leve coloração conforme o tom da tua pele então não é uma base é que eu não gosto de maquiagem então procedimentos estéticos a gente está apaixonando eu adoro é assim a questão acho que poderia muito ser o álcool né acho que depois dos 30 depois de uma certa idade a ressaca ela bate bem forte mas eu já estou há um bom tempo sem álcool também isso é uma coisa maravilhosa conseguir largar tanto o álcool quanto o cigarro não é algo que me pega assim que eu sinto vontade que é muito difícil de eu manter longe e o que é ótimo porque essas duas coisas elas prejudicam muito o que quer que comece a cair depois dos 30 anos então o próprio metabolismo a questão de ingestão de caloria o próprio exercício físico então quando você tira essas duas coisas que são socialmente aceitas e que todo mundo faz e que ninguém repara o quão ruim isso é para o nosso corpo tudo começa a melhorar então você tem mais disposição por exemplo eu sou uma pessoa que acorda quatro e meia cinco da manhã ninguém entende mas claro eu durmo também oito nove da noite eu não faço mais rolês noturnos que até pouco tempo também eu fazia então a questão de dormir bem isso ajuda muito na questão da pele da disposição exercício físico alimentação tudo isso que eu hoje eu consigo manter de forma muito natural sem precisar forçar ajuda muito a não não ter essas preocupações que normalmente todo mundo tem depois dos 30 né mas o rosto aqui inteiro mexido inclusive a minha bunda também agora estou fazendo um procedimento estético babado na bunda que é o buripamp que é fazer o preenchimento que a gente faz no rosto só que no bumbum tem um celta na minha bunda gente muito mulher tem o valor de um celta mas é o que você coloca o procedimento tipo o que tipo o preenchimento labial que a gente coloca na boca é para aumentar ou é para deixar mais durinha o que acontece é a mesma coisa é ácido hialurônico além de ácido hialurônico tem mais algumas outras coisas que eu não lembro tá mas aí tem que falar já perguntei ela já falou algumas coisas que é mas é isso e é para aumentar então o que acontece é óbvio que você não vai parar de fazer exercício físico agachamento é imprescindível você tem uma bunda gostosa que não tem outra coisa para fazer tem que fazer exercício físico mas esse preenchimento ele vai dando contorno ele vai deixando ela depende de como é feito mas vai deixando o bumbum mais redondinho vai trazendo mais a produção de colágeno então tudo que o ácido hialurônico que a gente coloca no rosto ele faz ele faz no bumbum também então eu posso até mostrar para vocês o antes e depois que eu vou valer quero ver a gente pode inclusive pôr aqui para as pessoas verem pode, cadê aqui ó é olha isso gente são super vejam bem e no rosto tem algum preenchimentozinho botoxzinho tem tudo no rosto tem tudo vocês podem imaginar o nariz é mexido é preenchido a boca o queixo uma lara maçã e você a gente vê que tem muita gente que não quer falar que fica com receio você vê que aquela cara era de um jeito e depois mudou completamente ah, nunca fiz nada eu fico com medo de passar dos limites tanto é que de vez em quando meus seguidores vêm e eles falam tá, já deu né tipo bom, a minha família é totalmente contra toda vez que eu faço alguma coisa já tá demais para já tá mudando muito teu rosto e eu falo isso pros meus seguidores eu pergunto tá, mas já deu já tá ficando feio por favor me avisem porque é algo que você faz e você vê todos os dias no espelho e tá achando aquilo normal então é uma linha muito tênue de tu passar dos limites e já se transformar numa outra pessoa né então por favor gente já tá demais já dá pra ver que tá toda mexida tá linda tá linda eu tento deixar as ruguinhas aqui as ruguinhas sabe porque também é isso pra ficar natural dentro das adaptações não, mas tá maravilhosa eu não preciso te cantar mais do que eu tô cantando hoje chega aí se você continuar eu vou arrastar ai meu Deus vamos para um happy hour mais tarde vamos encerrar agora vamos lá vamos lá gente eu particularmente adoro esse quadro que é amiga fiz merda e eu tô doida pra saber qual merda imensa gigantesca a senhorita fez pra compartilhar aqui com a gente continuos por favor assim, depende do ponto de vista da pessoa se isso vai ser uma merda não vai poderia ter dado uma grande merda poderia ter dado uma grande merda foi muito consequente então assim, por favor não façam isso em casa estava eu com as minhas amigas passando um fim de semana na praia íamos voltar tava todo mundo dentro do carro a gente já tava indo embora quando a gente para num semáforo e aparece um malabarista gato para um caralho uma linda linda bronzeado do olho azul verde, sei lá lindo eu falei para as gurias caralho, mano olha que cara lindo baixei o vidro e comecei a achar ver cá o cara era uruguaio dei a volta no que eu dei a volta eu falei esperem aqui eu desci e falei para o cara entra comigo mentira não pode ser e o cara? ele veio pra minha casa ele ficou trancado três dias no meu apartamento gente melhor que Tinder isso na época nem tinha Tinder eu era muito novinha e aí claro fazia faculdade trabalhava saia de manhã quer ir até cá caixa aí caixa aí e ele não quis nem sair de ano eu trancava a porta não tem dias tinha medo imagina eu volto minha casa tá pelada não tem nada aqui dentro não sei quem é a pessoa aí eu voltava usava ele maravilhoso foi na mesma época do cooler na faculdade a faculdade foi agora? foi agora foi agora 2020 essa eu tinha 20 anos vai uau já tinha essa atitude toda já é estilizada gente o cativeiro da mina ai deu três dias eu falei ai não aguento mais eu meia uma piroca tchau tchau deu pra ti caraca eu acho que é uma das melhores amigas fiz merda que eu ouvi até hoje e assim o contexto né se me perguntar o nome não sabe nem ideia três dias na sua casa imagina alimentando o menino e sendo alimentada isso é perfeito o mais importante né nossa que história maravilhosa amazing agora vamos dar um pouquinho com o texto completamente consequente e uma dica de Balzac conta pra gente aqui agora alguma coisa que você tá lendo assistindo um conselho pra uma balzaciana o que você pode deixar aqui eu podia ter pensado nessa esqueci de pensar ah mas a gente pode fazer na improvisação você sabe que o papo aqui vai né a dica de Balzac é a rotina plena a dica de Balzac é uma bela dica desafio dos 40 dias exatamente o final do ano tá aí então assim tudo que você não conseguiu fazer durante o teu ano esse é o momento de fazer de criar e de ter a tua própria rotina plena e assim não é a minha rotina plena não precisa acordar às 5 da manhã pra ser uma pessoa saudável pra ser plena vai conforme for vai sentindo vai entendendo a tua própria realidade o que faz sentido não precisa também cortar o álcool até porque né o final do ano tá aí as fés agora vai ter copa então vai ser difícil não beber mas é entendendo dentro da tua realidade o que faz sentido e o que tu precisa mudar então a própria questão de inserção de novos hábitos é a maneira mais fácil da gente ir tirando hábitos antigos que são destrutivos porque num primeiro momento quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida a gente começa a tirar coisas ah então a dieta eu tenho que tirar isso eu tenho que tirar aquilo ah o hábito eu tenho que tirar esse e na verdade a gente sente falta quando você tira porque você tá acostumado muito tempo a ter aquilo ali então quando você começa a inserir naturalmente esses hábitos e essas coisas ruins elas vão ficando sem espaço e você vai conseguindo tirar com naturalidade e manter os hábitos bons então tá aí uma ótima dica pra quem quer ter uma rotina plena dica de Balzac dica de Balzac maravilhosa pra gente fazer uma mudança de vida final de ano chegando vamos entrar em 2023 aí com mais equilíbrio né se Deus quiser bom mina vim que eu chegamos ao final do nosso episódio com você lamentamos muito porque foi incrível nossa foi obrigada você é tão maravilhosa a gente tava foi ótimo foi ruim não foi ótimo foi deles foi uma delícia então muito bem a gente tá aqui vamos fazer um brinde vamos e aproveitar pra dizer que esta é a sua canequinha Balzac é pra que você tenha um pouquinho da gente com você na sua casa na sua rotina plena obrigada gente e obrigada a vocês que aí acompanharam a gente neste episódio de hoje nos ouviram nos assistiram as Balzacers lindas tem os Balzacers também que estão chegando os homens estão interessados olha que interessante tem que mandar uma DM é gente o arroba dela tá aqui aliás deixa aqui as suas seus arrobas pra todo mundo te acompanha arroba mina vinkel e arroba rotina ponto plena tem muita coisa legal por lá tanto no meu quanto no do rotina então rotina a gente fala muito mais sobre hábitos e desenvolvimento pessoal e no meu instagram a gente fala bastante sobre relacionamentos ai eu amo acompanhar os dois e pra quem ainda não acompanha a Balzacers Podcast no instagram no tiktok no spotify no youtube tudo arroba Balzacers Podcast acompanha a gente compartilhem esse episódio que ficou incrível curtam é isso ou joinha obrigada pessoal a gente se vê no próximo episódio toda quinta-feira Balzacers Podcast super beijo pra vocês beijão mina maravilhosa a gente se vê zoqueira obrigada